Fala aí. Eles... Fala aí. Dias, o Balbo não é blank. Morreu. Hã? Que rindo. Ai, tá morrendo... Caralho, que horrível. Ai, cara. É... Mas quem for nosso feminista hoje em dia, né? Cara, eu... Eu assim, ó... Tô vendo como você tá me preocupando Caralho, a risada dela é muito melhor que a minha, cara Na moral Ó, não esquece de resgatar aí o emblema, porra Maru e Phil Demorou? Pega aí que tá muito foda o emblema dela Mas vai lá, fala do feminismo, caralho Então, a gente realmente assim, não pensa muito nisso, sabe? A gente faz o nosso e foda-se, a gente faz o nosso corre e já era Mas, eu acho assim, quem tilta com pornografia Tá se contradizendo na questão, a mulher é dona do seu próprio corpo E pode fazer com ele o que quiser, entendeu? Então, pra mim é uma contradição E eu não discuto com gente que se contradiz E acabou, é isso a minha opinião Caralho Aí, filosofou agora É porque, bom, nesse sentido tem uma porrada de argumento, hein? Que é argumento que o cara, é, meio que escrotiza a mulher Tem um argumento... Foda-se, eu gosto que ele cuspa na minha cara Tá bom Tá bom É isso, é Eu gosto, se você não gosta, você não deixa É Entendeu? Mas pra mim, escrotizar a mulher de verdade é desrespeitar ela em outro... Tipo, cuspir na cara não é desrespeito Não, não, eu tô... Na verdade, eu até falei, tipo... Acho que quando você faz qualquer coisa que desagrada qualquer pessoa, é um desrespeito Na verdade, eu falei mais é o título de zoeira mesmo Mas é tipo assim, eu curto que o filme bata, por exemplo Eu gosto, entendeu? Ah, eu gosto Eu gosto de apanhar Não, não é um fetiche incomum entre as mulheres Deixa eu agradar meus fãs punheteiros Ai, eu gosto de apanhar O que mais? Fala mais uma aí, vai O que que eu falo? Sei lá, porra Qual que é o outro fetiche? Eu sou submisso O que? É fetiche, não é de ser submisso? É, pode ser Ai, me bate Gosto na minha cara Isso, faz aquela carinha do emoji lá